Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Cada vez que você morrer é um supuzanzão, mas não morro nesse jogo, pô. Estou preparado, Berencio. Eu também. Tá? Hum... Tem certeza? Cara, no barro duro não faz frio não, Almeida. Absoluta. Certo. A gente parou aqui. Ah, não. Oh, Deus. Vamos ver lá. Você vai ter que juntar sanfona com sanfona. Vai lá e roda essa porra aí, vai. Para essa direção aqui? É. Qualquer um vai chegar lá toda a gente. Dá para chegar mais rápido. Vai? Vai de novo. Vai. Vai? Vai. 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 Ae. Vai para outra sala agora. Parou. Vai para outra sala. Ae. Nessa direção mesmo aí. Boa. Gira um negócio. O Galvão Bueno. Estou pedindo porque você é meio... Desculpa. Tá. Foi mal. O que é que eu falei? O que é que eu falei? Eu preciso que você... Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado da manivela. Gira uma vez só. E pronto. Tem duas botas. Aí, reto para onde você está olhando. Pera. Sua direita. Boa. Na bota. Chegou um negócio novo aqui, ó. Foi. Foi. Uhum. Tá. Agora, peraí. Mereço. Você também tem onde ir, mas eu posso rodar por aqui também. Roda. Peraí, calma. Se lhe interessar. Eu quero lhe ver aqui. Eu quero ver onde você está. Tá. Me veja. É... Merfusio... O foda é que do outro lado tem um banjo, velho. E eu não consigo... Vê se você consegue girar de novo aquela chave lá. Não. Não, né? Não. Peraí. Aí, onde você está, eu consigo te passar para outra sala. Me passa, por favor. Eu acho que eu vou ter que fazer uma mexida com a... Com o banjo. Então, vá. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Logo aqui? Giro? É. Duas giradas. Isso. Duas giradas. Jogador. Mais um. Um... Dez. Boa. Agora, você vai atrás de você. Perfeito. Essa sala aí. Oh. Foi para aqui. Cadê você? Ué, mas daí você voltou pra essa, mano Pra essa? Que porra é essa, mano? É porque é o seguinte, velho Na sala que você tá Tem dois símbolos Que é o da sanfona e o símbolo do banjo, saca? O símbolo do banjo, ele tá em outra sala Tá na sua sala do lado Não consigo vir pra cá É, você entendeu alguma coisa? Não Me mexe aqui, pô Não faz sentido eu ficar parado aqui Calma Deixa eu olhar e pensar Não Sanfona com sanfona Você consegue, é, o dominó você não vai adiantar muita coisa Tem Não tem nenhuma que eu possa mexer Cara Não dá pra voltar pra sala anterior e mexer em alguma coisa lá? Dá uma rodada aí, vai Rodada? É Já teve, Ludrini? Caso senão Rodei Olha pra sua esquerda Aí Mais pra esquerda Aí, essa daí Essa daí, tenta entrar aí Deu não Deu não? Ué, mas você tá chutando? Cadê você que eu tô levando? Ah, tô levando agora Então merece o... É, né? Ele tá chutando, caralho Não é pra chutar, é pra você saber o que você tem que fazer Caralho, viado Ó, veja bem Então faz o seguinte Cara, acho que você mais uma vez entrou numa sala e você não apertou a chave, hein? Não, tem chave aqui não Tô levando uma chave Não, não, não Anterior Anterior eu apertei, né? Não era da bota? Não, era dos três dados Tinha não Tinha não? Tô vendo, pô Então eu vou fazer o seguinte Volta... Volta pra bola Volta pra bota, perdão Como é que eu faço pra isso? Não tem como Fechou, fechou Você tá vendo uma porta fechada? Tô É a da bota Agora por que caralho ela tá fechada, mano? Olha, ela continua fechada Quer refazer? Ih, rapaz Eu acho que não vai fazer... Cara, aqui onde eu tô... Vamo refazer, vamo refazer, vamo refazer Vamo refazer Vamo refazer Vamo refazer Que a gente já fermenta Vai jantar, bicho Vai É, tá bom Não, ouvindo Eu tô chateado não, pô Que eu tô meio... 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 A jururu, pô Meio jururu, véi Se ligar, se meu gay A jururu, mano A jururu, mano A jururus É, eu acho que esse negócio de reiniciar não vai dar certo, mano Vai, pô, vai Não vai? Vai, vai Vai? Então tá, vai Então vai, pô Você tá dizendo? Tô comendo sushi, véi Mano, o cu Tá pôde, tá pôde Resfenol e chá Eu acho que eu tomei alguma... Eu tomei um chá mais cedo, ô barba Mas não sei se foi com resfenol, véi Vamo lá, Merence Gira aí o teu negócio É, galera Gira de novo Tá ativo aqui já Mais um Mais um Mais um Vai pra posição da sanfona Você consegue ver a sanfona, consegue Aqui? É A ativa chave A ativa chave Gameplay aí O que é que eu faço aqui agora? Gameplay pura, mano Tá fechada a porta Gira do outro lado Do outro lado Vamo ver se abre a porta Vai, abri Você apertou a chave, não foi? Foi Não abriu, foi A porta... Calma, então pera Tem uma coisa errada, bicho Calma, 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 calma Eu vou ter que girar de novo Já tá conectada o... Já tá, já tá São duas botas conectadas É aí mesmo Então tá ok, pô Já tô na bota Ah, é? Pô, então Tão pronto Caralho Tão pronto Gira a chave Gira a chave da bota Show Agora só a fase dos dados Eu preciso girar alguma coisa? Pra chegar nos dados? Você poderia girar pra chegar É, melhor Pode girar aí Duas vezes pra esse lado aí mesmo Perfeito Show Show Agora você desce Aí, perfeito Aí mesmo, você tá olhando Pro outro lado Atrás de você Atrás, atrás Aí Só vai Eu acho Acho que eu não fui pro lugar Ah, pera Você voltou aí, porra Volta pra baixo Pra cá? É Você volta pra essa mesma sala? Aham Volta Ué Ih, rapaz Ih, menino Calma Vai dar bom Então sou eu que vou ter que chacoanhar alguma coisa aqui, bicho Vai, tem que mexer O seu tem um banjo E só que do lado Ele tem um Um clarinete, velho Sei lá que porra é essa Ih, tem um banjo no meu? Tem um banjo no seu, viado Ah, o seu também Pera aí, então Então vamos ligar os nossos É, liga os banjos Desce Isso, porra Mexe pelo outro lado Aí Não, outro, 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 outro Outra, já cliquei, já cliquei Vai, então segue Então segue Vai de novo Vai de novo Vai de novo Pronto, agora sim O banjo conectou O banjo tá do lado da chave Nessa sua reta aí mesmo Então agora Tá, então É, do outro lado Aí Só um tiquezinho E deu Entra aí Entra pra onde? Pra cá? É, aí Isso Esse é o problema Tá fechado Ah, então eu consigo entrar Pronto Agora eu tô na sala do banjo Isso, agora gira Gira aí Desce, desse mesmo lado Desce lado, desse lado Desce lado, pode girar Desce aqui? É, pode girar Jogador Gira de novo Agora Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Olha pra mim e vê se tem alguma coisa Porque tipo, eu consegui conectar você chapéu com chapéu Tá ligado? Eu posso mexer alguma coisa aqui, não? Você pode voltar pra sala Não, não pode Na verdade não, não pode Ah Me conecta Deixa eu ver aqui Eu tô vendo Peraí, peraí, peraí Você tá vendo o que na minha sala? Na sua sala tem carta Chapéu do Bobo da Corte Perfeito E a clarineta Então a gente tem que conectar as duas cartas Onde é que tem uma carta na minha? É, dois tiques pra baixo Do outro lado Do outro lado Aí Liga o meu no céu Mais um? Mais um Consegui? Pronto, a carta tá Tá bem de frente pra onde eu tô olhando Certo Certo, então você vai ter É, deixa eu ver o negócio aqui Você vai ter que jogar sua carta pra mim então Vai começar a entender Vai Vai Ao contrário daí Aí Só um tique Boa E foi Pra mim tá fechado Só você entra Eu saí pra Caralho, que susto É, um tá fechado Outro tá aberto É sempre isso aqui Olha Certo Ah Todos Foram todos Eita Pega Foi Foi todos Essa porta que tá fechada aqui Ela é o que? Como é que eu preciso identificar? Tem muito Essa aqui Fica pulando como um tolo Aqui viado, olha pra suas coxas Aí Ah Vi Vi, vi, vi Tem o que? Tem bobo da corte Tem uma porta roxa Magnífica Que talvez seja o O objetivo E três dados Essa daqui é o que? Essa porta que eu tô São três dados Três dados Coloridos Um rosa, um amarelo e outro verde Tem bobo da corte no meu? No seu tem bobo da corte Mas ela tá fechada Dá pra ligar Dá pra ligar Mas o seu tá aberto Me diz as imagens que eu tenho aqui Três dados Porta roxa Bobo da corte No último Também tá fechado Quando você fala Porta roxa É a porta que tá fechada, né? Não É literalmente uma porta roxa A não ser que eu não esteja vendo bem Mas é o símbolo De uma porta roxa Toda encantada Cheia de Ah, tô conseguindo ver ali Tô conseguindo ver ali Tá Responde aí Porta roxa Porta roxa Chapéu de bobo da corte E três dados coloridos Tá Eu quero que você faça o seguinte Eu quero que você desça Um ponto aí No seu chapéu de bobo da corte Dessa posição mesmo aí Pra cá? Aê, isso O meu chapéu de bobo da corte Ele tá onde? Tá bem aqui, ó Bem É Reto com ele Ah, porra Não sei pra onde você tá vendo Tá ao contrário da chave Ao contrário da chave Bem aí onde você tá olhando Na porta fechada? Não, não, não Ao contrário da chave Direto pra chave Véi, eu consigo Isso É pra aí onde você tá olhando Entra aí Entra aí Aê, caralhudo Filho da puta Eita Cutscene, cutcene Conseguimos? Eu tenho que resolver tudo Com esse bicho, né, velho Pelo amor de Deus Até quando, hein, Tomé? Uh, até quando Devolveu o bagulho, cuzão Eu ainda acho que você é tão estúpido Para escapar meus filhos O que foi o Bibis? Cagado, Dani Eu acho que foi tudo bem Planejadinho Bom, vamos continuar É Eu consigo te jogar Para clarineta Clarineta Aqui tem uma ferradura Aqui tem uma ferradura De cavalo Que deveria ser uma harpa No caso, né? Ah, deixa eu Não, na verdade Deixa eu ver onde é que você tá É, você tem uma clarineta Uma carta E um chapéu de bobo da corte Vamos ver Não, é uma harpa Não é uma clarineta É uma harpa Uma harpa Não, a harpa Eu consigo te botar na harpa Consegue? Como é que eu faço? Diga aí Consegue É isso aí Só um para lá Acho que esse aqui Tá fechado Ah, tá fechado Aham Cadê você? Merece? Tô lhe vendo Tô lhe vendo Aí Não, deixa eu ver O da porta roxa Me tira uma dúvida aí Qual é o ícone Da porta roxa? Ué Uma porta roxa, mano Sim, pô Mas eu quero Uma porta roxa Aqui tem uma porta roxa Onde eu tô? Tem não Tem não Tava no último lá Calma Tô falando em cima Ali em cima Tá vendo ali o símbolo Da porta roxa? É esse mesmo Que eu tava vendo Pronto Eu consigo conectar A porta roxa Com aquele bicho lá? A porta roxa Que você diz A porta fechada? Não Eu falo o símbolo Da porta roxa, velho Você não tem símbolo Da porta roxa Pra conectar com esse Eu tenho Você não falou Que eu tinha, viado? Ah, é porque eu mudei Uma harpa Uma harpa Uma bota Arma, bota Três cartas E clarineta Clarineta Como é que eu faço A clarineta Tá conectada Na clarineta? Não Mas tá fechada A harpa Tá conectada Na harpa Tá, mas tá fechada A carta Só falta as três As três cartas Eu tenho três cartas Aqui também? Você tem Mas aí eu teria que Passar pra outra Pra poder mexer A minha porta Das três cartas Tá bloqueada? Não sei Você tá olhando pra ela Tô olhando pra ela Então, beleza Tá aberta Pô, pensei que eu tenho Bugado o jogo, véi Pronto Mudei Vamos lá Tá me vendo aí? Vamos Tô Onde é que você tá? Deixa eu só lhe achar Aqui, achei Peraí Achei Ó, eu já O Bobo da Corte A gente já chegou? Já Já Eu vou ter que jogar Pra outra parada Me diga Os ícones que eu tenho aqui Bobo da Corte Três dados A porta roxa É o último que você tava E eu tenho o que? Você tem a clarineta O Bobo da Corte E três dados Bobo da Corte Tá ligado? O Bobo da Corte Ele tá ligado Não, ele não tá ligado Com nenhum não Você tem Agora Ao seu redor Só tem clarineta Que é a porta Acho que tá fechada Não, a porta que tá aberta Você vai conseguir Pro Bobo da Corte Tenta entrar na sua porta Da sua direita Aí Vai nessa direção aí Aqui? Isso, tenta entrar aí Ah, boa Jogador E esse tá onde agora? Pera, a gente não Teve aqui Né? Eu acho Isso aí é novo Agora Isso é novo Mas não tem chave Não tem chave Certo Não tem chave Mas isso aí é irrelevante Né? Cadê você? Não sei, é? Vai pro banjo Vai pro banjo Vou saber onde que é o banjo Vitor, eu não consigo ver Cadê tu, viado? Não tô lhe vendo não Tô pulando Porra É azul É azul Onde eu tô? Achei 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 Você está E você O seu símbolo Eu tô Meio que ao contrário de você Ah, já vi Já vi Já vi O seu lado Ele tem uma harpa Aí é que temos um grande problema Tá? Ah Você vai ter que me guiar pra algum lugar Você vai ter que me guiar pra algum lugar Você não consegue me conectar a nada, né? Não, não Porque eu só tenho uma imagem Eu só consigo me conectar pra o lado O seu outro lado ali O seu lado esquerdo Eu quero saber Eu quero saber quais são as imagens que eu tenho no meu Peraí, peraí, peraí É Entra atrás de você Atrás de você Posso entrar? Isso aí Entra Pode entrar, pode entrar Show Legal Agora a gente tá um do lado do outro Será que a gente consegue se conectar? Eu tô vendo Uma clarineta Uma harpa Pronto A harpa a gente consegue Onde é que tá a harpa? Tá logo a sua esquerda Posso girar? Mas tá fechado o seu Mas o meu pode Pode girar Só um tem que tá aberto Se o meu tiver aberto eu entro E a minha harpa? A harpa tá desse lado aí Quando a minha harpa chegar aqui Você me avisa Posso empurrar? Chegou, pô Tá aí já Então entra, caralho Tá Tô lhe vendo se tá no banjo Também não tem chave aqui não É Onde você Fala o seguinte Gira 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 Tem alguma porta fechada aí? Tem não Gira 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 a muleta aí Gira a muleta aí Gira a muleta aí Mas pra onde você quer que eu vá? Pode girar aí mesmo Quando você girar vai dar certo Vai de novo É? É Vá pra porta que tem um banjo Aí que tá Ah, tá Ah Jogado Caralho Pera Ué Eu achei que Não, deu errado Não, deu errado não Pode dar certo Aí a gente precisa chegar na porta A gente tem que ligar todos ali com a porta roxa, não é não? Olha lá, porque tá bem no céu Me diga as portas 90 graus do que a gente tá olhando Me diga as portas que eu tenho aqui Não é não? Sei lá, véi Me diga as portas que eu tenho É isso É isso É isso Sem dúvida Pula Porque eu não tô te vendo Tô atrás de você Quê? Atrás Hã? Ah Ah Tá Beleza Boa Você pode ir pra Pra de três cartas Pode ir pra Clarineta A clarineta é ali Pode Três cartas Clarineta Me faz Me faz ligar a clarineta aí Aí, vai Aí, aí mesmo Ah, não Tá fechado Esquece Então volta Volta um Volta um Volta um Voltei Mano Fecha Fecha a porta quando liga E as três cartas Aqui onde eu tenho Tem três cartas? Não, não tem, né? Onde você tá? Deixa eu só deixar de novo Vai Não, tem três cartas sim Me liga Você tá olhando Para as suas três cartas Só que as suas três As minhas três cartas Não sei onde é que ela tá Eu tô olhando pra ela Aí, você tá olhando pra ela Tá olhando pra ela Então dá só um clique Dá só um clique Pra cá? É Vai Beleza Quais são as que eu tenho aqui? Bobo da corte Porta roxa, mano Como que a gente chega nessa? Ah Porra Tá Faz o seguinte Gira dois Dois pra cima Aqui posso já? Aí Perfeito Pode Ah Mais um Ó Aí Eu preciso ir pra clarineta Tem como? Daqui onde eu tô? Clarineta Tem alguma clarineta no meu? Tem não Mas aqui tem, ó Eu tô vendo A clarineta tá aqui, ó Você tá apontando pra mim Então É justamente o ponto Que tá a clarineta Na minha direção aqui Ah é? Tá É Pera A gente tem que ir pro Do Bobo da corte agora Você Não Você não consegue, mano Que merda Porque, ó Saca só Olha Olha aqui Como que Como que faz os emotes mesmo Pra apontar? Segura T Tá vendo aqui, ó Onde eu tô apontando? Aqui tem o chapéu do Do Bobo da corte Não, você tá apontando pra clarineta Ali Se a gente Oi? Você tá apontando pra clarineta, porra Oi Tá Olha pro Bobo da corte Tô olhando O Bobo da corte pra mim é esse aqui Se a gente Ah, sou eu? Você também é um bobo Não Não Eu tô aqui no banjo, porra Certo Eu tô lhe vendo, porra Tô lhe vendo O que é que você quer? Diga aí Eu quero que você veja pra sala Onde tem um Um Bobo da corte Um chapéu de Bobo da corte Bem no meio Cara O chapéu de Bobo da corte Ele Tá Exatamente Aqui onde eu tô Tá vendo aqui onde eu tô? Nessa defesa aqui Tá bom, ok Tá A ideia é Eu tenho alguma sala que tem Bobo da corte Que eu possa girar Tem Tem Então vou girar Pra cima É Mas você quer alinhar pra onde? O seu Bobo da corte Alinhou? Não vai Eu não sei Vai Esse Aqui onde eu tô É o É onde fica o seu Bobo da corte O seu Eu quero colocar o meu Junto com o seu O meu Ah, eu não sabia que você tinha um Bobo da corte Então vai Continua girando Pra onde você tava indo Aí Quem tem que dizer O que eu tenho é você Eu só consigo dizer o que você tem, animal Vá Mais um Fica babu Não, mas daí vai desfazer o que eu tava pensando Mas tudo bem Desce Desce pro Bobo da corte Pra baixo Pra baixo Aí isso Tá A ideia é A gente tem que chegar na sala roxa Tá vendo? Sala roxa Porque tem duas coisas lá Pra isso O de três cartas Que tem o símbolo da porta roxa Tem que se juntar com O outro símbolo da porta roxa Que é o do clarinete Da arpa, perdão Que? É o único jeito pra gente ir Ó Olhe pra Olhe pra sala Da Do clarinete Tá vendo que ele tem Uma Um símbolo de porta roxa E um de banjo Na clarineta Ué, clarineta que eu tô vendo É só Uma arpa, velho Que é essa aqui, ó A arpa, então A arpa, perdão A arpa tem Uma porta roxa de símbolo E um banjo, certo? Hum Tá O outro Que é o único Que é o único que tem Uma porta roxa É O de três cartas E o único jeito Dos dois Porta roxa se ligar É girando E... Entrando na sala Da arpa Girando pra baixo E depois Entrando na sala Da... Da... Três cartas E girando pra cima Aí os dois vão se alinhar É o único jeito A gente chegar Na porta roxa É o único jeito O único jeito Porque não tem mais nenhum Que tenha A porta roxa Como símbolo Sacou? Se eu falar que sim Eu tô mentindo, né, velho? Porra, meu Deus Tá Vou simplificar São duas salas Só que tem Símbolo de porta roxa Ah Elas estão Um do lado da outra É a da arpa E das três cartas E o único jeito A gente chegar Na sala roxa É alinhando As duas portas roxas Certo Que só existem Em duas salas Certo Agora eu entendi O seu ponto Meu amigo Agora como é Como é que eu faço Pra chegar na sala das cartas Me fala aí Que é o seguinte Você com... Na sala das cartas Você tava lá Aí que tá Você pode voltar Indo pra baixo Aqui? É Perdão Errei 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 Ah Melhor ainda Não Melhor ainda não Porque tá fechada Ó Deus Literalmente Ó Deus Ó God Uai Que que a gente pensou Em jogar isso, Vitor? É o seguinte Tá, peraí Então Mas você já passou Pelas duas Só que pra você Pra você sair Dessas salas Você teve que alinhar De outra forma Ó Não vai ter como alinhar Vai demorar Se liga aí Levanta tua Dá um toque aí Pro banjo Do jeito que tá aí embaixo Aí, aí Dá um toque aí Oi Não, não é esse não Mas dá mais outro Dá mais outro Essa porta Essa porta daqui Que tá nas suas costas Tá fechada? Essa aqui? Tá Fechada Fechada O que que tem de símbolo Aqui na minha Na minha sala? Carta Clarineta E bobo da corte Pô Vamos alinhar as cartas As cartas já estavam alinhadas Só que as suas cartas Tá fechada Ah Caralho Mas a sua Você pode entrar Na sala da carta Eu posso entrar Na sala da carta? Como é que eu faço Pra alinhar a carta Com a sua carta? Você tá olhando Pra sala da carta Tá olhando pra sala da carta? Então eu faço o seguinte É Vá lá e desça Ao contrário Ao contrário Aí Desce daí Quanto? Essa daqui Onde eu tô Tem uma carta Na imagem? Sim Tem? Show Tô na sala da carta agora Sim Você tá me vendo? Me diga as imagens Que eu tenho aqui Aí você voltou Pra última, né? Porque você tem A porta roxa Três dados E o chapéu De bobo da corte Certo Eu tenho que A ideia seria Eu Eu tenho que Colocar Na sala da harpa Tá? Na sala da harpa Que aí você consegue Conectar as portas roxas Pô Trigou? Não, mas eu Não vou ter acesso À sala das três cartas Pô Você já tem que Deixar alinhado aí Com as portas A porta roxa Pra cima Pra depois A gente Faça isso Diga Dá dois ticks pra cima Do outro lado Do outro lado Mais um Mais um Boa Jogador Agora Vamos ver se você consegue Me tirar daqui Pra qualquer sala Mano Qualquer Bahia Pra você sair daí Fala o símbolo Você tem Clarineta Bobo da corte E Carta Só que a carta Bobo da corte Tá fechada Olha pra trás Olha pra trás Aí Essa é a clarineta Essa que você tá olhando É a clarineta Tá aberta Tá Tá Então Eu teria que entrar Eu tenho algum símbolo Do bobo da corte Tenho É Da sua esquerda Atrás de você agora Esquerda Aí Aí Pouco mais pra esquerda Aqui Aí Jogador Você entendeu Como você vai desalinhar A porta roxa É Mas tudo bem Foda-se Me fala o seguinte Eu quero que Eu quero que o símbolo Do bobo da corte Ele pare aqui Tá Quando chegar aqui Você me avisa É Porque eu tenho O bobo da corte Aqui também Tem Tem Fala aí Marcão Posso mais uma Vai Mais uma Aí Pera aí Deixa eu entrar No bobo da corte Você fica aí Nessa sala Tá bom Não tem como entrar no bobo da corte Que tá fechada Viado Ele é burro né Ele é burro Ele não entendeu Eu que tenho que entrar Você alinhou no bobo da corte aqui Como se eu tivesse O bobo da corte aqui Caralho Meu Deus Essa sala que você Aqui é a clarineta Ô Zé culo Do caralho Burro Meu Deus do céu Você que vai ter que alinhar O seu O bobo da corte Vai Pega o contrário Eu vou saber onde tá A porra do bobo da corte Pô Eu tô falando animal É você filha da puta Outro lado Outro lado Ah caralho Agora eu vou Só pra você sofrer mais ainda Vou fazer a volta inteira Volta olímpica Pra você parar de ser burro Eu falei Foi? Não Eu falei Bobo da corte E carto tá fechado Eu vou entrar no bobo da corte Você me faz repetir as 10 vezes cada vez que eu falo Tá bom E eu reclamo Filha da puta Vai Meu bobo da corte tá onde? Onde você vai agora? Mas você vai voltar pro bobo da cara Meu Deus É isso que eu preciso Vai desça Desça Não 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 mexa aí Volta Agora Vem nessa direção A minha direção Isso Rombado Gostou? Voltou no mesmo lugar Parabéns Voltamos Jogador Eu tenho que lhe trazer Pra outro ambiente Me diga o que é que eu tenho aqui O único lugar que tá aberto aí É a porra das 3 cartas Que você vai fazer Só vai fazer voltar pra onde você tava Eu tenho clarineta Eu tenho clarineta Tá fechado Mas eu tenho Tem Pronto Eu quero colocar a clarineta aqui Como é que eu faço? Pera aí Pera aí Isso aqui é clarineta ou é uma corneta? Corneta, clarineta Foda-se Buxeta Como é que eu faço pra colocar ali? Não vai Dá um tique pra trás Aí, dá um tique aí mesmo Aí mesmo Bateu? Bateu Entra nessa porra aí Aí, caralho Pronto, tô lhe vendo A arpa Você vai ter que conectar o seguinte Você vai ter que conectar ela Na outra arpa E você vai Me tira uma dúvida Me tira uma dúvida Existe algum pé De bobo Aqui pra mim? Algum pé de elfo? Existe Existe Bem aqui, ó Boa Boa, boa Me faça o favor Gire a sua arpa, vá Gire, gire, gire a roda Gire a roda Pra quando? Pra outro lado Pra outro lado Pra outro lado Pra cá Outro lado Boa jogador Me faz o seguinte Como é que eu faço pra me conectar com o pé? Pé com pé Se o meu pé tá aqui Já tá conectado Não, viado Tô falando pé de elfo Porra É Exatamente Seu pé de elfo Tá Você tá olhando pra ele Agora não tá mais Aqui é o meu pé de elfo Não Não Esquerda Aí Aí Tá O foda é que você não tem nenhum pé de elfo, véi Oxe, mas pra que você quer o pé de elfo, cara? Eu quero saber quais são as imagens que eu tenho aqui Me explica aí, vai Me explica A única aberta é as cartas As cartas Eu tenho que sair daqui Carta, né? Tá Carta A carta que tá aberta pra mim, correto? É Carta que tá aberta pra mim Me faz o favor É A carta tá onde? Eu sei que em uma carta tá aqui, ó A porta da carta Aí, 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 aí Eu posso Se eu entrar nela aqui, dá tudo certo? Dá tudo certo Boa, tô nas cartas Show Caralho, você tá doidão Tá longeão de mim Tô, né? Beleza Procurando, beleza Como é que tá a situação aqui de procedimento? Cara, tô cansando de falar isso Você tá na mesma sala de sempre Você tem um bobo da corte Uma porta roxa E os três dados O único que tá aberto aí É o quê? O bobo da corte? Entra no bobo da corte aí Você vai voltar pro outro Como é que eu faço pra conectar os três dados Aqui? Tá conectado já Tá conectado, né? Aqui que tá fechado Você tá olhando pra ele Tá Tá fechado A porta roxa também tá, não tá? Essa daqui É os três dados Essa daqui Pais? Tchau 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 Tchau